Fala galera, Ligalto Alves na área, beleza com vocês? Quem tá acompanhando o canal sabe que eu tô fazendo a reforma dessa titãzinha aqui 2006 que é do meu irmão, então praticamente agora quase finalizei toda a reforma falta um pouquinho as coisas dela, mas pra mostrar pra vocês que ela já tá andando já dei uma voltinha com ela aqui na rua, tá tranquilinho, tá pra andar bacana com a motinha e os próximos passos que ela levar na oficina pra ver o motor dela fazer uma revisão do motor, tudo, embreagem, essas coisas mas primeiro, antes desse passo, tem que ver quanto é a questão do documento então o próximo vídeo talvez que eu faça dessa reforma da titãzinha que eu vou falar pra vocês quanto eu gastei no geral dessa reforma que eu fiz aqui nela e também quanto tem no documento ainda vou mostrar pra vocês as últimas peças que eu troquei e quanto que eu gastei tudo certinho pra vocês aqui não vou falar peça por peça, não fica muito longo o vídeo mas vou falar do geral de peças que eu gastei agora nesse momento então vocês já podem ver aqui que as manoprenhas estão novas já vou mostrar pra vocês aqui então galera, dá uma olhada como que tá a titãzinha aqui, né então praticamente já conclui aqui a reforma dela, né faltam só algumas coisinhas pra fazer retrovisor de peça ainda não comprei acho que eu vou comprar só quando eu colocar ela pra rodar mesmo, né quero trocar também o painel dela ali também mais pra frente, quero fazer essas coisas quando eu colocar pra rodar mesmo não comprei o retrovisorzinho ainda porque onde eu deixei ela estacionada ali nos fundos aqui de casa sempre tem alguém passando, pode acabar batendo, quebrando o retrovisor então eu acabei não comprando, né? mas então, olha que eu troquei agora, essa última vez troquei as manoplinhas, né? coloquei aqui da circuit, não sei se vocês conseguem ver já é a manoplinha que estava nela desse modelinho anterior naquela... aquele guidão todo zoado era essa manoplinha que estava, que eu gosto muito, né? troquei aqui o burrinho, né? coloquei um burrinho novo, ó novo também o manete aqui do lado esquerdo de hebreagem também novos coloquei a chave de seta aqui também nova, né? troquei aqui o guidão também aí troquei também aqui o globo, né? comprei um globo novo e coloquei a lampadazinha de LED, né? fiz isso também e aqui atrás também troquei aqui a... as... as piscas, os piscas, né? coloquei os piscas cristais, ó vocês vão conseguir ver aqui, ó gostei bacana esses pisquinhos, né? que eu gosto sempre, né? então mais pra frente quero fazer mais coisas nela, né? trocar aqui os amortissores dela também estão zoados quero levar pra fazer a revisão do motor tudo certinho pra deixar bem andando, bem tranquilo, né? trocar esses piscas aqui também trocar esse painel que eu já havia falado levar pra verificar a embreagem dela todas essas coisas tem que fazer pra deixar a moto andando bem bacana, né? mas se você precisar no corre, já tá andando se você precisar ir com ela dá pra ir de boa, tranquilo já dei uma volta aqui na... na frente de casa, né? só não fui longe por causa disso mesmo de tá sem documento então o próximo vídeo que eu quero fazer eu quero falar quanto que eu gastei no geral toda essa reforma, todas as peças que eu gastei e também quanto tem documento dela ali agora então todas essas peças que eu mostrei pra vocês aqui as manoplas, o burrinho de freio o guidão, o manete esquerdo a chave de seta o globo e os pistas ali e aqui também a LED pra ela aqui eu gastei no total de peças isso foi um valor de 360 reais, né? gastei 360 reais todas essas peças aí e mais 50 então pra montar que eu levei na montagem eu comprei as peças aos poucos, né? então uma hora eu ia lá e comprava a manoplinha do outro dia eu fui lá e comprei o burrinho e assim foi, né? comprando aos poucos mesmo, né? então por isso que só agora que consegui levar pra montar eu acho que saiu bacana tudo que você falou dessas peças foi barato se for verificar, né? 360 reais todas essas peças mais 50 então pra montar então todas essas coisas que eu mudei na moto eu gastei 410 reais e eu acho que tá barato, né? se for verificar daí botar ela pra rodar só pagar o documento e um veículo aí mais pra pro corre que você precisar, né? você sabe, né? colocar esse motorzinho que é muito bom essas 2006, né? era quando a moto era feita pra durar mesmo, né? você vê o meu irmão havia me falado que esse painel que ela já zerou eu não lembro se é 99.999 que ele zera mas ele falou que uma vez já zerou, né? e agora tá em 20.000 quando ele parou de usar ela entendeu? então acho que a moto vai durar um bom tempo ainda a gente mantendo ela bem bem certinho aqui a manutenção dela aí lógico, como falei pra vocês tem bastante coisa que eu quero fazer nela aos poucos, né? quero pegar e cromar aqui as peças do motor do ar ali da frente trocar aqui também as pedaleiras aí aos pouquinhos a gente vai ajeitando deixando ela do jeito que a gente gosta então pra rodar pro corre ela já está funcionando já está boa, né? é só agora a questão realmente de pagar o documento e verificar na hora que eu pagar o documento fazer certinho vai ter vídeo dela a gente dá um rolezinho com ela que faz tempo, cara nostalgia mesmo que a gente não é com essa motinha até o dia que a gente deu uma volta aqui na na frente de casa passou um filme na cabeça, né? porque eu falei poxa, né? lembra-se que só tinha essa motinha pra andar e era bacana pra caramba beleza? galera se vocês gostaram da ideia da reforma da titã se vocês acham que vale a pena comenta aí embaixo não deixa de deixar sua opinião, né? se você acha que vai valer a pena mesmo se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau